A Associação de Saúde Mental Latina define a dependência emocional como um conjunto de comportamentos e pensamentos que prejudicam a relação mútua satisfatória entre duas pessoas. Ao longo da nossa criação, desde bebezinhos, a gente vai estabelecendo relações com as pessoas que nos cercam de proteção, de apoio e até de felicidade. Mas esse aprendizado, ao longo da vida, vai também influenciando a maneira com a qual a gente se comporta no futuro. Quando essa dependência passa a ser de maneira excessiva, quando o indivíduo não consegue ser feliz sozinho, sempre precisa da aprovação alheia, isso é a dependência emocional. E ela pode acontecer de várias maneiras, na vida de um casal, a vida a dois, ou entre um familiar, ou até mesmo entre amigos. Então, ela pode ser de vários formatos. Os sintomas da dependência emocional, quando vista de fora, é muito claro de se identificar. Só que quando a pessoa está dentro daquele contexto, é mais difícil que isso aconteça. Então, é importante, ao menor sinal de que a gente sinta que está sendo prejudicial para uma relação nossa, ou quando uma ou mais pessoas nos dizem isso, é importante dar uma atenção especial e procurar uma ajuda, trocar uma ideia com um profissional especializado, para ver se de fato isso é uma dependência emocional ou não. Quando a gente se sente sempre dependente de uma outra pessoa, da validação da opinião dela, ou do apoio dela para nos sentirmos felizes, isso é um sinal de alerta. Então, essa questão é realmente da palavra de dependência de qualquer âmbito, mas que realmente nos traz felicidade e satisfação, é um sintoma que está sendo prejudicial. As principais características de uma pessoa dependente emocionalmente envolvem, por exemplo, o medo de ficar sozinho, a dificuldade de tomar decisões também de maneira sozinha, submissão, abaixar a autoestima e seu combo, sentimentos de inferioridade e também um ciúme excessivo, que às vezes a gente considera algo normal, banal, mas que pode, se não tratado, virar até uma violência física ou um desejo de controlar a vida da outra pessoa. A dependência emocional, esse apego exagerado efetivo, pode ser muito prejudicial nas nossas relações. Por quê? A gente, às vezes, buscar a opinião, a validação de uma pessoa que é querida por nós, é natural, é importante, só que quando isso se torna dependência, quando você só consegue fazer alguma coisa se tiver essa validação, ou quando você só consegue se sentir feliz, quando uma outra pessoa está junto, ou te reforça, ou te elogia, ou você tem o apoio dela, aí sim é o momento de procurar ajuda, não é mais saudável. Ajudar uma pessoa com dependência emocional nem sempre é uma tarefa fácil, porque muitas vezes ela nem percebe o quão prejudicial está sendo aquela dependência dela. Então o caminho, isso, para várias coisas da nossa vida é o autoconhecimento. Se você não é capaz, sozinho, às vezes, de perceber algo que está sendo falado por uma ou por várias pessoas no seu convívio, busque ajuda especializada, se conheça, isso tem vários caminhos, através da psicoterapia, às vezes algum livro de autoajuda, de autoconhecimento, mas o importante é você cuidar de você, se conhecer, e ver o quanto o outro, a importância que você tem dado para o outro na sua vida. Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto